Ori, 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 oi, 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 oi da alegria, então nós vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos, né, falando de baralho cigano, do baralho Lenormand, né, então aqui no canal já tem aí de onde que surgiu esse baralho Lenormand, é o baralho cigano, de onde que ele surgiu, de Badame Lenormand, essa francesa maravilhosa que nos pôde, que ela inventou essa ferramenta maravilhosa pra gente poder trabalhar, né, pro povo cigano, acabou difundindo pelo mundo inteiro, então nós paramos na carta número 8, então agora eu vou falar pra vocês da carta número 9, né, vamos ver aqui as representatividades que tem dentro da carta, lembrando pessoal que as cartas também elas nos remetem aos orixás, mas aí é um outro vídeo que eu vou fazer pra não ficar muito, trabalhando muito em cima de uma carta falando demais, então depois vamos pegar algumas cartas, cartas que nos remetem aos orixás, né, pra onde eles também acabam falando, né, acabam gritando aí nossos queridos orixás, tá bem? Então nós vamos aqui pegar a carta de número 9, que é a carta das flores, a carta do buquê de flores, né, Então essa carta, ó, ela nos representa a presentes, nos representa a felicidade, a alegria, nos representa agrado, nos representa coisas agradáveis, né, coisas boas, uma boa notícia, aquela esperança, representa um novo ciclo, algo que está recomeçando, né, Então essa carta, ela vem nos trazer aqui uma comemoração, né, você recebendo flores, um novo relacionamento, é... O que mais que ela nos remete aqui? A alegria, né, a, de repente, uma coisa nova, um nascimento novo, que o que aconteceu, um relacionamento novo que está vindo, então ela nos remete a muita coisa agradável, né, muita coisa boa, uma boa notícia, né, a, 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 nos, vai nos remeter, dependendo de onde ela caiu no jogo, a esperança, olha, existe esperança, ela pode estar nos dizendo sim para alguma pergunta no jogo, né, então vai depender do que que ela está, aonde que ela está inserida e qual é o propósito ali, ela pode sim ser uma carta, é uma carta muito positiva, né, então ela pode estar nos dizendo sim. Então aqui, nas figuras, o que que a gente vai ver? Nós temos aqui a dama de espadas, dama de espadas, ela vai significar uma mulher mais velha, né, uma mulher que aparece na sua vida, pode ser uma conselheira, pode ser uma mãe, uma avó, vai depender do contexto do jogo, né, pode também significar que uma situação está perto de encontrar sua conclusão, de maneira racional, pois a dama representa, às vezes, uma mãe, uma entidade feminina, nos dando algum conselho, tá, então é tudo isso que vai nos representar essa dama, então aqui ela casou super bem com essa boa notícia, com essa boa novidade, com essa nossa comemoração, né, uma pessoa mais conselheira, uma pessoa mais velha, pode às vezes ser a própria pessoa, a consulente, pode ser alguém que ela está perguntando também, então essa pessoa vem trazendo uma coisa boa, vem trazendo uma tranquilidade, ela vem trazendo uma paz, né, então uma coisa, uma figura vai acabar batendo com a outra, e ainda nós temos aqui o número 9, né, qual o significado dentro do número 9, então dentro dos significados do número 9 estão a perfeição, o trabalho, a força, a fé, a finalização de projetos e relacionamentos, a libertação, a compaixão, a sabedoria, é o representante da realização total do ser humano, corresponde também ao final de uma estrada, então aqui nós temos a representação do número, nós já temos aqui a representação do naipe, né, que é um naipe de espada, né, que é um arco, então aqui juntamos todos os significados, né, juntamos aqui todos os significados, como já fizemos com a outra carta, e eles acabam se entrelaçando, se abraçando os significados, tá, vai depender logicamente, sempre explicando de onde caiu a carta, qual é a pergunta, qual é a tua linhagem de jogo, muda, Pai Sebastião, muda, muda, algumas pessoas podem ver as cartas aqui e dizer, ah, mas isso também significa não sei o que, sim, ela muda o significado, juntando com a carta que está ao lado, juntando com a carta que está acima, abaixo, ela vai sempre mudar, mas eu tenho que ler aquela, mas eu estou vendo ela sozinha, completamente sozinha, e sozinha qualquer pessoa consegue, vendo ela sozinha, qualquer pessoa consegue entender o que significa o buquê de rosas, né, um buquê de flores, que ela vai nos remeter a felicidade, a presente, a alegria, né, um novo ciclo, né, aonde o nove também nos, vem nos mostrando que corresponde também ao final de uma estrada, então quer dizer que está acabando um ciclo aqui, está começando outro ciclo, nós temos aqui uma apaziguadora no meio, então a carta ela fala muito bem entre si, então essa aqui nós temos, tivemos a carta número nove, agora nós vamos para a carta número dez, né, é a carta da foice, né, é uma carta também que não é muito agradável, de quando ela vem saindo no jogo, né, então o que a foice ela vai nos remeter, né, que é a carta número dez, ela vai nos remeter a corte, né, aqui nós temos uma foice, né, aqui nós temos uma foice que ela fez esse corte, né, ela executou esse corte, né, aqui ó, né, então uma ruptura, uma interrupção, pode ser interrupção de uma dor, ela também vai representar aqui uma arma, né, dependendo de como for, ela vai representar uma arma, na própria figura temos alguma coisa que já foi cortada, né, então aqui na própria figura já temos aqui um capim, uma coisa que já foi cortada, alguma coisa também que está amarrada, né, ó, tem uma amarra aqui nesse capim, que foi cortado aqui, existe alguma, uma amarra ali também, né, então isso também está sendo alguma, vai nos representar alguma coisa que está amarrada, uma coisa que não está saindo do lugar, né, alguma coisa que precisa urgentemente ser trabalhado aí, né, essa carta também nos remete ao desapego, que precisamos libertar alguma coisa que está preso dentro da gente, né, precisamos cortar alguma coisa também na nossa vida, cortando ciclos, essa carta também pode nos mostrar estagnação, coisas pesadas na nossa vida, né, alguma coisa que está cortada, mas que está amarrada, que não anda, que não se mexe, alguma coisa totalmente estagnada na nossa vida, pode representar a nossa própria vida parada, a nossa própria vida amarrada, né, então aqui ela tem essa representação também, tá, na figura, o que nós temos na figura? nós temos uma outra lâmina aqui, ó, que vai remeter ao corte também, né, então aqui nós temos o valete de ouros, elemento terra, o valete de ouros nos mostra uma preocupação excessiva, tanto quanto material e também com espiritual, ele pode mostrar para a gente ciúmes, também essa figura masculina nos mostra agilidade, né, ele vai nos mostrar uma agilidade, que ele está com uma lâmina, né, então ela vem remeter aqui, nós temos também que ter um pouquinho de agilidade para conseguir trabalhar com essa outra ferramenta aqui embaixo, temos que ter habilidade, né, a foice para ser usada precisa de agilidade, de habilidade, é, né, para a gente conseguir executar o corte, então aqui o valete de ouros, ele vem falando junto aqui, né, com a sua lâmina aqui, vem falando junto com a foice, na carta também nós temos o número 10, o número 10 está ligado à liderança, à determinação, à confiança, nos remete à responsabilidade, nos remete também ao crescimento e à prosperidade, então quer dizer que o número 10 também, ele vem nos trazendo algumas, algumas questões aqui dentro de todo esse contexto, né, aqui nós precisamos também ter uma responsabilidade, né, precisamos, é, o 10 também é ligado muito à confiança, né, à liderança, à determinação, né, que você precisa também ter, vai ter que ter uma determinação para a tua vida andar, para parar com essa estagnação aqui, então é a determinação aqui do número 10, para que as coisas andem na sua vida, tá, a Pai Sebastião, já falei, já expliquei 500 mil vezes, vai depender de onde ela cair, qual é a pergunta, tá bem, qual o significado de quem está na sua volta, né, então nós vamos ter a carta agora de número 11, que é a carta do chicote, né, é a carta do chicote, o que que essa carta vai nos remeter, ela vai nos remeter a brigas, né, a discussões, vai nos remeter a raiva, a desentendimento, a sentimentos de culpa, a um vai e volta aqui, né, movimentos repetitivos, ó, nós temos uma figura, para um lado, e nós temos uma figura para outro, né, então nós temos aqui também, pode representar ideias diferentes, divergentes, né, pessoas também que está indo um contra o outro, um está com pensamento para um lado, e o outro está para o outro, tá, representa também nessa figura, algum tipo de prisão, nós temos um grilhão aqui na parede, então isso aqui vai nos representar também, essa carta, algum tipo de prisão que está acontecendo na nossa vida, no nosso jogo, né, na hora de fazer o jogo, algum, alguma coisa que está nos trancando, né, que está nos pedindo uma máxima atenção, e também estamos presos a alguma situação, pode significar também uma vassoura, algo que está sendo varrido da nossa vida, ou que precisa ser varrido, né, então aqui também há algo também que precisa ser tirado da nossa vida urgentemente, então é uma carta que ela também tem uma, ela vem com uma conotação aí negativa, né, de algo que não se resolve. Na figura nós temos o valete de paus, aqui nós temos o valete de paus, elemento fogo, o valete de paus nos representa a lealdade, também pode ser um mensageiro, alguma coisa que está para acontecer, em relação ao valete também temos a lealdade, companheirismo, e também nos pede tomadas de decisões mais rápidas, né, aqui nos remete a decisões erradas, um vai para um lado, para o outro, para outro, já aqui o nosso valete de paus, ele nos pede algumas decisões mais rápidas na nossa vida, né, senão a gente fica nesse vai e vem, é o vai e vem da vida, amarrado a algum grilhão, amarrado a algum pensamento aí que não nos leva a nada. Nós vamos ter também aqui o número 11, o número 11 vai nos trazer o idealismo do homem, a busca da espiritualidade, a clara evidência. O número 11 representa a busca constante por Deus na nossa vida, é um símbolo de intuição e de alta energia, portanto essa carta somente sua figura nos remota a uma carta negativa, porém vendo todo o seu contexto, pode trazer também outros significados, né, então o que que acontece? Ela é uma carta negativa quando a gente vê, a gente vê o grilhão, a gente vê aqui dúvidas de sentimento, dúvidas de opiniões, opiniões divergentes, né, mas também a gente vê pelo seu número que é uma busca, a pessoa está buscando, está buscando de repente sair desse grilhão para buscar a espiritualidade, para buscar Deus, para buscar aquilo que ela acredita, né, então é uma carta que ela tem uma conotação negativa, mas a gente vendo ela no total e vendo do que ela fala, ela também pode trazer outros significados, né, então aqui nós tivemos a carta de número 11, vamos para a carta de número 12, perdão pessoal, vou ter que tomar um golinho de água aqui, do nosso querido preto velho, do nosso querido pai Oxalá, começa a falar, e a garganta começa a ficar ruim, né, quem teve Covid sabe disso, né, a garganta nunca mais fica a mesma coisa, né, teve Covid, nunca mais vai ser a mesma coisa a sua garganta, né, o meu Odoo também, ele trabalha, ele pega bastante a garganta, né, então a minha garganta é bem problemática, pessoal, e fazendo o vídeo a gente tem que falar bastante, né, não dá para eu ser muito pausado, né, olha isso aqui, olha isso aqui, tem que falar, tem que andar aqui para o vídeo não ficar muito maçante, né, você já tem que aturar aí o pai Sebastião cantando no começo do vídeo, não sei de onde que ele tirou essa ideia, com essa voz de Itacoara rachada, mas vamos lá, então aqui nós vamos ter a carta dos pássaros, né, que é a carta número 12, que nos remete a coisas passageiras, a carta dos pássaros, ela nos remete a coisas que vão passar na nossa vida, né, também ela representa para a gente comunicação, uma comunicação mais rápida, que vai vir ligeiro, né, alguém, alguém vem, vem, vem trazendo uma comunicação junto com outra pessoa, pode vir uma comunicação aqui com, com uma boa ideia, com alguma coisa legal que a gente está esperando, né, alguma ligação, remete também a alguma viagem curta, alguma coisa ou alguém indo em alguma direção, né, que aqui nós temos os pássaros indo em alguma direção, né, essa carta nos mostra também a harmonia, nós temos aqui os dois amigos voando, os dois amigos felizes, e contente, é uma carta muito positiva, né, nos mostra a alegria dos dois pássaros, pode significar também pouco tempo, tá, dependendo da pergunta, dependendo de onde ela está, e das cartas que estão em sua volta, ela pode nos representar também, olha, tem que correr, é pouco tempo que você tem para fazer isso, é pouco tempo para uma defesa espiritual, é pouco tempo para aquela prova que você quer fazer, é pouco tempo, você vai ter que ser mais ágil, mais rápido, para aquilo acontecer, né, para que você consiga resolver o seu problema positivamente, tá, então essa é a carta dos pássaros, uma carta bem agradável, bem legal aí, tá, o que que nós temos também aqui, nós temos aqui o número sete de ouros, ó, o que que o sete de ouros vai nos mostrar, elemento terra, né, o sete é o número da espiritualidade, aqui o sete de ouros, pessoal, não é o número da carta, o número do naipe, o que que esse naipe sete de ouros, nos traz, que ele é o número da espiritualidade, o número da perfeição, a integridade do mundo, representa a diversidade também, tá, quem viu lá, o número da carta número sete da cobra, a cobra nos traz também o número sete, né, lá na carta, e ela nos traz a diversidade, diversidade, o mundo hoje precisa, é, é, ter a diversidade respeitada, né, a diversidade, a individualidade, muito respeitada, né, ele é o número da perfeição, esse número sete, né, ele é o número da perfeição, a integridade do mundo, é, é, é o número da transformação, da manifestação do espírito, do desenvolvimento espiritual, número sete, ele é um número, ele acaba sendo um número, místico por excelência, né, o sete de ouros, e aqui nós temos o número doze, né, é o número do equilíbrio, é o número da elevação total, o número doze representa, o ponto mais alto do sol, né, que vai, quando chegar ao meio dia ali, o ponteiro, é a hora que o céu, o sol está pino, é a hora que o sol está mais, com a sua potência, é, efetivada, né, quando ele atinge, sou o ponto, mais alto, é, vamos lá pessoal, vamos, vamos imaginar aqui, o que que nos, o que que mais nos, nos traz o número doze, o número doze é o número dos apóstolos, né, os doze apóstolos de Jesus, né, o número doze nos representa aqui, né, pra, pra nosso lado, pra nossa religião, os doze ministros de Xangô, onde seis absorvem, seis condenam, né, então aqui nós temos os doze ministros de Xangô, o número doze também, ele vai significar conclusão, conclusão de alguma coisa, decisão, né, é, temos aqui também os doze meses do ano, temos os doze signos, né, os doze horóscopos, né, temos aqui as doze, as doze tribos de Israel, né, então temos aqui uma carta muito positiva com essa energia, ela vem na sua positividade aqui, na alegria com os dois pássaros, os dois amigos voando, vem nos trazendo alguma notícia, agradável, né, mais rápida também, né, que a gente precisa ter agilidade, precisa ter rapidez, né, aqui nós temos um set do ouro, de ouro que ele é o número da espiritualidade, né, é o número da transformação, é o número da diversidade também, né, e nós temos um número do equilíbrio, que é um número doze, então essa é uma carta maravilhosa, né, ela é uma carta positiva, ela é uma carta que nos responde sim, em todos os seus sentidos, ela vai nos dizer sim, em todos os sentidos, é uma carta maravilhosa, agora vamos ver o contexto, de onde ela caiu, o que que ela vem representando, qual é a pergunta, tá, mas dificilmente ela vai nos dizer o não, o que ela pode nos dizer no jogo, é que vamos ter que ser rápidos, vamos ter que agir com rapidez, ou tem alguém agindo com rapidez, por cima da gente, né, ou então precisamos mandar de uma vez, aquela mensagem que estamos procrastinando, aí, né, pode ser também que você tenha que se mexer, de uma vez aí na sua vida, né, que você está procrastinando, então, aqui nós temos vários, vários, vários sentidos, né, se parar para ficar falando só de uma carta, de todos os sentidos, dá para fazer aí uma hora de cada carta, né, ainda mais com as suas caídas, talvez algum dia eu faça aqui no canal as suas caídas, se caiu com tal carta, significa isso, se caiu com tal carta, significa aquilo, ou pode significar, né, vai depender da pergunta, né, vai depender da pergunta, né, então ela vai significar alguma coisa? Sim, mas eu estou perguntando se o meu amor volta, né, mas também posso estar perguntando se a morte está por chegar, então quer dizer que aí a resposta vai ter que mudar, né, não querer, uma coisa nós vamos querer que é o amor, mas a outra já mais vamos querer na nossa vida, tá bem, então vai depender todo o contexto da carta, então é uma carta muito positiva, então hoje mais um vídeo aqui, mais quatro cartas pra vocês, né, desse povo maravilhoso, de meu cigano Igor, maravilhoso, temos também cigano Pablo, temos também nossa Santa Saracali, todos eles vão desfilar também no canal, em algum momento, temos as nossas ciganas maravilhosas também, pessoal, aí embaixo aí do vídeo, aí o WhatsApp, tá, quem reclamava, ah, pai Sebastião, quero falar com o senhor, não tem o WhatsApp, temos o valor do nosso jogos aí também, tá, eu acho que vai sair o valor dos jogos aí, então, corre lá, temos o nosso jogo de carta, né, de baralho cigano, que é mais barato, temos também o nosso jogo de, de Búzios, que está com uma bela de uma promoção aí, acredito que esteja 100 reais o Búzio, tá, não sei quando é que você vai estar vendo este vídeo, mas dá uma olhadinha que sempre vai estar o preço atualizado, no Instagram também, pai Sebastião, que maneiro, lá você vê a nossa propaganda, lá está o nosso jogo, muita coisa vai começar a aparecer lá, de repente alguma caída de carta aí, para clientes, aquilo, a gente larga lá, né, não tem nome, não tem nada, não tem perigo, tá, sigilo absoluto no seu jogo, sigilo absoluto em tudo que a gente faz aqui, caiu aqui, morreu aqui, tá, caiu na milha, morreu na milha, tá, então precisando, prende o grito, precisando de alguma ajuda, prende o grito, precisa de um jogo, vida está parada, meu pai, nada acontece, meu pai, ele me abandonou, meu pai, ela me abandonou, meu pai, e não era para ter abandonado, a gente tem filhos, tem criança, estou sofrendo, as crianças também estão sofrendo, e tantas outras, e outras, e outras situações, nesse mesmo Whats, que vai estar aí embaixo, pessoal, eixo do ouro, apenas sete reais, para você participar, de um, de um, ritual coletivo, de eixo do ouro, maravilhoso, tá certo? Então, mais um vídeo aí, do significado das cartas, para você que tem algumas dúvidas, quando joga, né, então já temos mais aí, quatro cartas mostradas aqui, para vocês, e vamos adiante aí, que dá falta, bastante cartas, né, são 36, nós chegamos aqui, na carta de número 12, dos pássaros, né, e sempre na energia, desse povo cigano, maravilhoso, né, cigano é povo bom, é povo trabalhador, cigano é povo bom, é povo trabalhador, em México,